em Espírito. Então já vai se localizando aí, livro Pão Nosso, esse livro maravilhoso, Psicografia de Chico, por Emmanuel, capítulo 82, em Espírito. Nossa, capítulo é lindo, todos são, né? Pessoalmente eu gosto muito desse capítulo, é muito lindo, tá bom? 82, tá? Em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificar-des as obras da carne, vivereis. Será que é isso, hein? Paulo, em sua Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do discípulo... Desculpa, quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada a compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia que aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado, que não se deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação em aprimoramento. Na ignorância alheia, ele descobre preciosas possibilidades de serviço. Vê se você já é essa pessoa, hein? Presta atenção, ô criatura! Veja se você já é essa pessoa. Toma ar. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Quer dizer, tira, aproveite tudo. Vê passar obstáculos, como vê correr nuvens. Se isso vai passar, não vai passar. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Eu adoro essa frase. O espírito lúcido, ele ama ser responsável, mas ele sabe que tudo passa. Desafio, né? Você vai amar ser mãe, você vai amar ser pai, mas você sabe que os filhos não são seus. Você vai amar seus animaizinhos, mas você sabe que eles passam. Você pode amar a natureza, mas você sabe que ela tem um ciclo dela. Você pode amar seu trabalho, mas você sabe que ele tem um ciclo dele. É o amor verdadeiro. É o amor, entendeu? Com desapego. Percebe, gente? Olha que lindo. Quer dizer, não se preocupe com injustiça. Não se preocupe se alguém te leva algo que você acha que é seu. Porque o que é seu, ninguém pode levar de verdade. O que é seu, a vida traz. O que é seu, a vida te apresenta. Esse texto é maravilhoso. Usufruindo dos bens divinos. Onde quer que você se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração, os teus próprios tesouros. Presta atenção nessa frase, viu, meus amigos lindos? Olha, prestem atenção nessa frase. Olha, usufruturário dos bens divinos. Onde quer que te encontre. Onde quer que você se encontre, usufruturário. Quer dizer, os bens não são nossos. Nós estamos em usufruto, entendeu? A gente está usando esse corpo, mas nós vamos devolver ele. Você está utilizando a matéria, mas ela não é sua, ela não te pertence. Acorda, criatura, pegada a roupa, a casa, carro. Sabe, acorda, você é pegada a coisas. A sua posição profissional, isso não é que te pertence. Isso não é seu. É empréstimo, momentâneo, entendeu? Mas a gente pode usufruir. Presta atenção, presta atenção. Não vai arranjar problema pra você que você não precisa. Usufruturário dos bens divinos. Onde quer que se encontre. Quer dizer, não importa se você é rico, se você é pobre, se você está no hospital, se você está na rua, se você está no restaurante, se você está no trabalho, se você está no pontião, se você está na sua casa. Onde quer que você se encontre. Carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Ou seja, o que é seu, ninguém leva. Os teus próprios tesouros são tesouros na alma, meus amigos. O resto é empréstimo. Entendeu? Só é teu aquilo que você pode dar de você. Quando você chega e diz, eu vou dar um dinheiro pra alguém. Não, o dinheiro é meu. Não, não é seu. Você trabalhou, pela lei da troca, você recebeu algum dinheiro dos juros ou das aplicações financeiras, ele está com você. O dinheiro não vai te acompanhar quando você desencarnar, então ele não é seu. Presta atenção. Agora, quando você oferece carinho e afeto pra pessoa que você está dando dinheiro, aí é seu. Porque esse carinho e esse afeto, quando você desencarnava, não está com você. Percebe? Isso não fica. Isso é seu. Olha como isso é profundo. Ontem, na reunião mediúnica aqui, a gente estudou a caridade moral e a caridade material. Ambas são cruciais, né? Um texto do Evangelho segundo o Espiritismo maravilhoso. E a gente refletia com o grupo. Mas a caridade moral é muito mais importante. Por quê? Porque ela santifica a caridade material. Porque se você vai ajudar alguém materialmente, numa posição de superioridade, entendeu? Você olha de cima pra baixo, toma. Tipo assim, toma, ô mendigo, a sua comida. Toma a esmola. Pô, pelo amor de Deus. Não, gente, nós somos iguais. Nós não temos o direito de olhar pra quem quer que seja com um olhar de preconceito. Porque amanhã pode ser você na posição do outro, não é? Amanhã pode ser você na beira de algum lugar pedindo comida, pedindo, sabe, um lanche, numa padaria. Pode ser você passando por uma dificuldade. Amanhã posso ser eu ou você fazendo uma besteira na vida e tem um monte de gente julgando a gente. Então a gente julga numa facilidade, né? A gente fala mal das pessoas numa facilidade. Vai saber se você não estivesse na posição daquela pessoa que você tá fofocando, ajudando a destruir a vida, se você não faria ainda pior do que ela fez. Então é muito fácil pra gente, né? Se perder. E o que Emmanuel tá dizendo é não se perca. Na terra você usa o fruturário de Deus. Os tesouros que te pertencem estão na tua alma. Só eles te pertencem. Então encha-os. Por quê? Porque em qualquer lugar que você esteja, os tesouros vão estar com você. Olha que lindo, gente. Em qualquer lugar que você esteja, esses tesouros da alma vão estar com você. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Pra ele, a morte aflitiva não é mais do que a alvorada de um novo dia. Sublime transformação e um alegre despertar. Olha que lindo, gente. Ele termina, né? Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Pra ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de um novo dia. Sublime transformação e alegre despertar. É isso, gente. É isso que eu desejo pra você. Eu desejo... Entenda o que eu vou falar. O que Emmanuel falou? Eu desejo que você morra na hora certa, feliz e com a consciência em paz. Já vem os maldosos fazer aquela edição de vídeo, né, Rafa? Ricardo Melo deseja que a humanidade morra. É uma farsa. Tá gravado, tá gravado. Não edita o vídeo, não. Desejo. O que Emmanuel desejou pra mim e pra você? O que ele tá dizendo? Ele deseja que nós sejamos homens de bem pra gente desencarnar em paz. O que ele tá dizendo? Se a gente se tornar um homem de bem de verdade, mesmo a morte aflitiva, quer dizer, tô com câncer, sofri um acidente, mesmo assassinato, tive um problema. É uma morte aflitiva. O corpo, a alma vai estar em paz, porque ela vai estar em paz. Você que entende isso? Deve é cumprido. Você acorda no mundo espiritual e fala, uau, acabou, acabou. Vai recuperar, vai receber auxílio, não é não? Vão te acolher com carinho, com amor, vão te abraçar. Não, vamos lá, descansa um pouquinho. Vem pra cá, olha. Mas não, calma. Lá na terra tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Eles vão sobreviver sem você. Calma. Ah, mas não sei o quê. Calma. Respira fundo. Bora. Respira. Olha só o ar. Como você tem mérito, que você fez muito bem, então você sabe que tem muita... Vai ter um monte de gente boa do lado de lá te esperando, porque assim funciona. Um monte de gente boa falando assim, ô, o Ricardo, né? Ei, Marisa, como é que você tá? Fala, Rafa. Fala, Joãozinho. Fala não sei o quê. Que bom. Tava com saudades. Chegou a sua hora. Que Deus te abençoe e te proteja. Que vida linda que você teve lá na terra. Olha, acompanha a tua luta com aqueles teus parentes difíceis, seus tribofus, hein? Você passou pelo teste dos tribofus. Amou, mas não adoeceu com a doença deles. Que lindo. Eu quero ver isso, entendeu? Tomara. Tomara que eu não seja o outro lado. Pensou você ser o outro lado? Ricardo Melo, você voltou. Que tribofu que você foi na terra, hein, meu filho? Aí não. Aí não. Eu não quero ser tribofu, mas... Você tem que viver uma vida boa. É isso que Emmanuel tá falando. A vida linda, bela, a eudaimonia, que era a busca dos gregos antigos, tão eternizada por Sócrates, Platão, em especial Aristóteles. É isso que... O que você acha que Emmanuel tá dizendo? Emmanuel tá dizendo o seguinte. Vive direito, criatura. Para de perder tempo com vibração inútil, criatura. Para de se revoltar com a vida, criatura. Tira proveito de tudo que te chega, criatura. É o que ele disse aqui, ó. Depois você estuda direitinho. Então, de que é que você passe, veja aquilo que é teu. Porque o resto é tudo empréstimo. Ninguém pode te tirar, não. Ninguém pode te tirar, não. Entendeu? Se você vive uma vida plena, então, quando chegar o momento do seu desencarno, você vai chegar aqui pleno. Por isso que eu falei, eu desejo a vocês a morte. Plena. A morte do Espírito de bem. A morte do Espírito completista. É uma expressão que o mundo espiritual superior utiliza. André Luiz fala muito sobre ela, que é o completista. O que é o Espírito completista? É aquele que vem para a matéria, tem uma lista de coisas para cumprir e cumpre todas. Ele é completista. Ele cumpriu. Porque a maioria de nós, e não é exagero, é a maioria mesmo. A gente tem uma lista enorme de coisas para cumprir. Cumpri 10, 20%, 30%. Aí vem com umas desculpas esfarrapadas. É, porque eu estava na terra. Sabe como é que é, né? Ah, na hora daquele programa de saúde, eu dou uma pirada. Ah, não. Porque eu estava na terra, casei com uma pessoa difícil, aí eu perdi as estribeiras. Ah, não. Porque eu estava na terra, me deu uma preguiça, eu não queria estudar. Mas fulano, você falou que eu fazia caridade, que ia ajudar. Aí eu, pois é, eu estava na terra, entendeu? Achei que eu ia fazer isso depois. Então, assim, vem um monte de desculpas. Aí você desencarna. Não sabe quando, nem como. Exatamente para vigilância. Deus permite que a gente, se não saiba a data do desencarno, você viver pleno todo dia. Esse é o foco. Entendeu? Esse é o foco. Você viver pleno todo dia. Se você viver pleno todo dia, fique tranquilo, que um dia a morte chega. Tranquilo. Viva a sua vida como se fosse o último dia, que um dia você estará certo. Ha, 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 ha. Hum, adoro a frase de Sêneca. Hum. Então, meus amigos, despertar é preciso, né? Acordar urgente é preciso. Não é profundo isso? Ó, é um momento maravilhoso a gente refletir sobre tudo isso que Emmanuel está falando sobre nós, gente. Vamos retornar para a nossa casa íntima. Vamos abraçar o nosso ser profundo e seguir buscando os tesouros da alma. Lembra, só te pertence aquilo que te acompanha quando você desencarna. Tuas boas obras, a sua verdadeira paz, a energia generosa e leve que tu espalhas, né? Por onde estiver. Profundo. 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 Obrigado.